O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 6 de agosto. Metrô Rio tem inscrições abertas até amanhã para vagas de Jovem Aprendiz 2024. Pesquisa do Instituto Locomotiva revela reações dos brasileiros sobre as Olimpíadas. Maior festival de violoncelo do país comemora 30 anos com apresentações em vários pontos do Rio. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Os parlamentares retornam hoje ao plenário para votações de projetos de lei. Na pauta, 15 propostas que serão analisadas a partir das 3 horas da tarde com transmissão ao vivo da TV Alerj. E o repórter Paulo Vitor Viviani tem os detalhes sobre essa votação. Muito bom dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Os parlamentares vão analisar a redação final de um projeto de lei da deputada Elika Takimoto, apoiado por outros 15 deputados, que cria a campanha de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. E outros dois projetos também, outras duas campanhas também estão na pauta de hoje. Uma do deputado Márcio Canella, que fala sobre os profissionais da rede pública e privada de saúde, o respeito a esses profissionais. E outro também do deputado Daniel Librelon, sobre a valorização dos professores. Já a deputada Marta Rocha quer que o governo do Estado crie, na verdade, disponibilize salas de apoio para agentes de segurança que realizam a escolta de pessoas sobre custódia. Como você disse, Vicente, tudo isso você acompanha a partir de três horas, a sessão plenária, ao vivo, na TV Alerj. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Daqui a pouco eu volto contigo. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva revela que a TV aberta é a plataforma preferida de 65% dos brasileiros para acompanhar as Olimpíadas. Em seguida, vem as redes sociais, com 46%. Os canais do YouTube têm 45% de preferência e a TV por assinatura, 41%. O futebol é o esporte escolhido como preferido por 68% dos entrevistados. Em seguida, o vôlei e, por último, a ginástica artística. Os esportes mais emocionantes e divertidos escolhidos no levantamento são o atletismo, o futebol e o vôlei. O badminton, o golfe e a esgrima foram considerados os mais chatos. O principal significado das Olimpíadas para os brasileiros é ser um símbolo de esforço e superação. Sete em cada dez brasileiros se sentem motivados a praticar esportes e adotar hábitos mais saudáveis ao assistir os Jogos Olímpicos, inspirados pela dedicação dos atletas. O Metro Rio está com inscrições abertas até amanhã para vagas de Jovem Aprendiz 2024. As oportunidades são exclusivas para jovens mulheres cis e trans que estão em busca do primeiro emprego. As 20 pessoas contempladas terão a possibilidade de fazer um curso de eletricista industrial no Senai, em Benfica, com duração de dois anos. O curso tem como objetivo capacitar as alunas para realizarem operações de montagem e instalação de equipamentos e componentes elétricos de baixa e alta tensão, em plantas industriais e também na manutenção. No site, detalhes sobre as vagas e inscrições. O maior festival de violoncelos do país está comemorando 30 anos com uma edição especial. O Festival Internacional Rio Celo começa amanhã na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A programação gratuita vai até o dia 19 e inclui apresentações no Museu da República, nos Teatros da UERJ, na Igreja da Candelária e no Consulado Geral de Portugal. Um dos grandes destaques deste ano é o grupo indiano HAL Trio, formado por piano, cítara e selo indiano de 15 cordas. O evento ainda vai contar com apresentações de dança ao som de violoncelos. A programação completa do festival, que reuniu mais de um milhão e meio de espectadores durante as três décadas de existência, está disponível no Instagram. E eu vou chamar novamente o repórter Paulo Vitor Viviani para saber o que já temos na agenda das comissões para esta semana. PVA, com você de novo. Vicente, hoje mesmo já tem uma audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre um incentivo ao aleitamento materno. E amanhã, já tem reunião da CCJ também, a Comissão de Constituição e Justiça vai analisar 35 projetos de lei que, após receberem os pareceres, serão encaminhados para as comissões responsáveis. E na quinta-feira, a CPI dos Planos de Saúde para Pessoas com Deficiência realiza audiência com 10 organizações para discutir o descumprimento desses contratos. Desses contratos, na verdade, tudo isso você vai acompanhar aqui na TV Alerje, tanto o resumo no Jornal da Alerje e também aqui no Bom Dia Alerje com a gente. Vicente, voltamos com você no estúdio. Muito obrigado, PV. Um bom dia para você. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades. Aqui na tela, Araruama, que está sol nesse momento com 22 graus. E Guaba Grande, também sol, 22 graus. Nova Friburgo, também ensolarado, 22 graus, céu limpo. Santa Maria Madalena, com sol, 19 graus, céu limpo. Sol em todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Imagens aqui da cidade do Rio de Janeiro. Agora sim, nós temos aí a Baía de Guanabara. Você vê ao fundo a Ponte Riniterói com bastante movimento. O dia amanheceu ensolarado, mas com uma certa névoa aqui no centro do Rio de Janeiro. Você vê aqui embaixo um trecho aqui da Praça 15. Nesse momento faz 21 graus e a máxima prevista para hoje é de 34 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br Um bom dia para você e até amanhã. E aí